E agora vamos no Audi, que é um supermercado que tem coisas diferentes, legais, pra mostrar pra vocês. Vambora. Aqui também tem essa parte de coisas diferentes. Vim Rosel, R$ 1,99. Será que ele é bom? Green Tea, R$ 0,99. Olha que legal esse aqui, o quanto que tá. Não consigo ver o preço, mas é um kitzão. Olha. Será que é bom esse snack aqui? 80 cêntimos, parece aquele de requeijão, sabe? Não sei se é bom. Vamos ver essas outras coisas aqui. Tudo coisas diferentes. Olha essas torradinhas, R$ 99,00 com alho. Olha, esse é bom. Milhinho. R$ 1,49. Meio caro, né? Não queira tanto com o meu milhinho. Aqui no Audi também tem essa parte de feirantona. Banco portátil, R$ 20,00. Vamos ver essa luz, R$ 15,00. Nosso telizinho, R$ 8,00. Capacete, roupas, vamos dizer, tapete, R$ 12,00. Brinquedinhos, aspirador R$ 50,00. O que que é isso? R$ 70,00. R$ 30,00? Não. O que que é isso? É R$ 30,00 ou é R$ 70,00? O que que é isso? Um aparador, será? R$ 30,00? Eu acho que é. Legal. Amor, tu viu isso aqui? R$ 30,00 o móvelzinho. Pois é. E a cinza? Interessentinho. R$ 30,00. R$ 31,00. R$ 6,99. Olha que bonitinho sorvetinho. Coisa pra criança. Sete de praia, R$ 11,99. Os brinquedinhos que é amor, R$ 9,99. Bálsamo suave com aloe vera. R$ 1,99. Essa escova, que parece uma chapinha, R$ 29,99. Aqui também tem coisas pra skin cash, R$ 9,99. Protetores. Secador, R$ 12,00. Coisinha pros pelinhos, R$ 15,99. Também tem saquinhos de lixos e coisas todas. O que que é isso? Tapete do frigorífico R$ 1,99. Spray de água, rosto e corpo. Autêntica frescurão, R$ 1,99. Óleo solar, FPS 15, R$ 4,49. R$ 24,00. Coisinha pra água. R$ 8,99 essa coisa aqui, ó. Que bonitinho. Nossas garrafinhas, R$ 13,99. Potinhos, R$ 9,99. R$ 13,99. Bonitinhos também. Conjunto de panelas, R$ 59,99. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal. Produtinhos. Olha o bonitinho esse conjuntinho pra criança. Dental viagem, R$ 13,39. Isso aqui são produtos de limpeza. Ambientador de limão, R$ 1,29. Velinhas, R$ 1,19. Sabonete líquido, R$ 2,39. Coisinha pra água, R$ 44,99. Os petisquinhos, R$ 4,99. Luminária solar, amor. R$ 29,99. E essa aqui? Também são solar, será? Redes de proteção. R$ 13,29. Iluminação solar LED, R$ 39,99. Acessórios. Acho que é pra regar as plantas, sei lá. Agora que eu tenho meus cactos, eu preciso de um acessório pra regar a planta. O que é isso aí? Conjunto de jardim, foi feito trançado. Quanto que tá, será isso? Cama, R$ 15,99. Bloco de 10 tomadas, R$ 9,99. Amor, tu viu isso aqui? É tipo aquele da Ikea. Quanto será que tá? R$ 69,00. Mas bem mais caro. Da Ikea era R$ 30,00. Olha esse aquele aqui. Olha que bonitinho. Floreira, R$ 14,99. O que que é isso? Fique de tela, não. Escada decorativa, não. Sei. Sexto, R$ 5,99. Desculpa. Suporte para trepadeiras. R$ 5,99. Aquele ali, super... Olha, olha. Que legal. Aquilo ali seria legal pra gente colocar na nossa sacada. Sim, mais legal. Mas um preço bom também? Com luzinhas. Com luzinhas? Mas aquele ali dá pra botar luzinha também. Mas o preço é um pouquinho mais caro, mas tem as luzinhas já tudo e aí é bem mais direitinho. R$ 24,99. Vamos ver aqui. Tem as áreas das coisas de promoção. Cafeteira R$ 28,00. Vale mais a minha cafeteirinha rosa, que foi mais barata do que isso. Olha essa planta. Deixa eu ver. Os potinhos. R$ 12,00. Bonitinho. Erva bio. Para gatos. Olha que legal. Para os gatinhos. Sacuelas. Ventilador R$ 24,99. R$ 24,99. Quero ver aquelas... Vaz decorativa e lanterna. R$ 9,99. Dentro, R$ 6,99. O que mais? Mala. R$ 25,99. Mochilas. R$ 7,99. Legal. Isso aqui é bonitinho. R$ 6,99. R$ 6,99. Olha os animais. R$ 4,99. Conjunto. Toalha de mesa. R$ 2,99. Que horror. Isso aqui para eletrocutar os animais. Não quero nem saber o preço. Coisinha para gelo. R$ 2,99. Copos de sobremesa. R$ 15,99. Vem tudo isso aqui? Seis disso, seis disso. Seis disso. Seis disso, seis disso. Seis disso, seis disso por R$ 15,99. 36 peças. Caramba. E é legal mesmo. Dá para fazer coisas diferentes. Deve ser pequenininho. Mas é bonitinho. Se bem que nós somos o ogro A gente quer comer tudo e muito Ah, é tipo pra Pra fazer tipo Pra numa festa, num bagulho, entendeu Tu vai fazer as Os petisquinhos, sobremesinhas Legal O que é isso aqui? Spray multiuso Orgânico Olha a manta, 9,99 Ai que bonito isso aqui 18,99 Olha Bonito, hein Só que me dá um pouco de medo botar uma vela N umas coisas de madeira Mas, cada um A iluminação Bonitinha, 5,99 Vários temas de Água e não sei o que Por exemplo, os gatinhos Cana de pesca O que é isso? Ela é a prima mais rica Essa daí 3,49 Deixa eu ver o que temos aqui De promoções Não, pensei que tu sabia o teu lugar Pensei que tu sabia o teu lugar Tu ia dizer Ah, olha aqui que eu vou botar isso O que é que temos aqui? Temos uns copinhos 3,99 Olha as facas 5,99 Ai que horror Não consigo Frigideira 15,99 Gelinhos 18,99 Taxa de alumínio 17,99 Acendedor 29 Ai, olha que fofinho Frascos de conserva 4,99 Olha só Que bonitinho A Gina lá da cozinha Tá fazendo Com potas Mostra pra ela Que ela Use esses potinhos Pacas de cerama 12,99 Que isso? Ah, é pra coisa 4,99 Potinho 6,99 8,99 Olha as frigideiras 14 Bonita Estampa Vira omelete 1,99 O que? O que que é isso? 12,00 12,00 12,99 1,2,4,5,6 Ok